Aqui na empresa, como voam as coisas? Tranquilo, tudo funcionando. Cash management, investimento. Você precisa conhecer meu banco, hein? Ah, pra nós tem que ser um banco grande, com mesma estratégia que ajude a captar recursos, fazer head. Pra nós o que vale mesmo é agilidade no dia a dia. Tenho que ir. Te ligo. Banco grande. O nosso é o maior banco privado do país. Agilidade. Ele não conhece meu banco. Bradesco. A cada novo cliente, um novo banco. Bradesco.